Obrigado, gente. É um prazer estar com vocês. Sempre uma alegria poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem dado para mim, para minha família, para minha esposa. Então, é uma alegria. Conheci o nosso prezado, a Namastora, um tempo atrás, e ele cometeu essa loucura de querer me chamar, tá? Então, qualquer coisa, a bronca é com ele, certo? Depois vocês acertam com ele. Mas eu vou me apresentar um pouco, rapidamente, sobre quem eu sou. E, na verdade, eu estou meio que... O Adamação já sabe disso, eu me sinto em casa quando eu estou falando com o pessoal aqui da Igreja do Nazareno, porque eu já fui da Igreja do Nazareno, membro e seminarista da Igreja do Nazareno. E depois, por questões de casamento, eu acabei tendo que optar por uma outra situação. Mas, enfim, a gente conhece a Igreja do Nazareno e a seriedade dos irmãos também, e por isso também é uma alegria. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha vida, rapidamente, em 20 segundos, conforme eu prometi aqui para o irmão, né? Para ser rápido. E fazer uma rápida, realmente uma rápida apresentação, para que os irmãos saibam quem é esse que vos fala. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, já está aí na... Creio que está já compartilhando. Se não estiver, vocês podem me dizer, né? Mas, a princípio... Então, a minha biografia ministerial... Comecei o Ministério Pastoral em 98, né? Nessa denominação que eu estou hoje, que é a Aliança Cristã e Missionária. E na área de educação em si, desde 2003, e eu já trabalhei como professor, já trabalhei como coordenador acadêmico, atualmente estou como coordenador acadêmico, e presidente do seminário AW12 aqui em São Paulo. Além de coordenar outros... Outras... Parte acadêmica de outras instituições também. E nós fomos missionários na Rússia, por quase sete anos, na verdade, e trabalhamos com tanto educação, mas também com projetos de futebol e evangelização. Então, isso é basicamente o que eu posso falar sobre o meu currículo. E eu divido o meu ministério em quatro esferas, quatro áreas bem específicas, que é pastoral, missões, educação teológica e família. E não necessariamente nessa ordem, elas são, na verdade, tudo ao mesmo tempo, elas se encaixam, elas fazem parte de um todo. Por isso que eu chamo isso de ministério. Então, eu creio que o meu ministério, ele está dividido nessas quatro partes. A minha família, eu tenho duas filhas, Vanessa e Raíssa, e a minha esposa, Rony, e nós trabalhamos aí na área de educação teológica, já, como eu disse para vocês, há algum tempo. E quando eu falo educação teológica, é desde crianças até missionários, pastores, formação de liderança e etc. Então, esse é basicamente a nossa família, essas duas moças, na verdade, essas três moças e eu, que fazemos parte dessa família. Como pastor, eu trabalho atualmente numa igreja aqui na cidade de São Paulo, uma igreja de fundo japonês, voltado para o público japonês aqui em São Paulo. Mas, como eu já falei, nós estivemos na Rússia e fazemos outras coisas também relacionadas ao pastorado, cuidado de discipulado, cuidado com jovens, mulheres, etc. Então, é bem amplo esse ministério que nós temos desenvolvido como pastores aqui no Brasil agora. Missões, mesmo depois da nossa volta da Rússia, em 2011, final de 2011, nós continuamos com os projetos de futebol lá na Rússia e hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos, não é que nós fizemos ou que nós somos responsáveis, mas nós ajudamos, colaboramos, cooperamos de alguma forma, mentoreamos até mesmo, cerca de 20 escolinhas de futebol em várias localidades lá na Rússia. São escolinhas de futebol cristãs. Ainda que, eu sempre digo, as escolinhas não se chamam escolinha de futebol El Shaddai, Jeová Jirei, O Senhor Proverá, e coisas desse tipo, as escolinhas não podem ter esses nomes, logicamente, mas a base de educação e os próprios professores são cristãos, ou seja, é toda uma atmosfera voltada para ensino de futebol, mas com princípios cristãos, princípios bíblicos, e especificamente um slogan de uma das escolas que estão dentro desse número aí, diz exatamente isso, a nossa equipe é a nossa família. Então aí você já percebe qual é a motivação dessas pessoas que estão lá. Não é simplesmente só formar jogadores de futebol, mas formar cidadãos, formar famílias. Eu acho isso muito interessante, eu gostei muito dessa iniciativa, desse pessoal, e graças a Deus, Deus tem dado oportunidade para eles fazerem os seus projetos com crianças e adolescentes. Alguns com jovens, mas a base é com crianças, crianças desde os, acho que desde os cinco anos, até, enfim, qualquer idade. Tá bom? Então missões, nós trabalhamos muito com isso, além de educação. E a educação teológica é o carro-chefe do nosso ministério em vários lugares, não só aqui no Brasil, eu dei aula na Rússia também, nos seminários, universidades cristãs lá na Rússia, e atualmente eu estou dando aula, graças à internet, a um seminário aqui no Chile. Então, a educação teológica, eu diria aí, é 80% do nosso ministério, a gente sempre está trabalhando com isso. Qual é o propósito de vida? Eu creio que Deus me chamou para trabalhar na vida de pessoas, influenciar de maneira, da maneira mais positiva possível para formar nelas uma vida cristã. Isso, em muitos aspectos, virá a se refletir na formação de liderança. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês, é investir na vida de vocês para que, de alguma forma, Deus possa estar falando com a sua vida, para que você possa crescer, para que você possa ter mais vontade de servir a Deus, de amar a Bíblia, que eu acho que é isso que, inclusive, o Adam Astor já deve ter visto na nossa vida. A Bíblia é o nosso norte e nós trabalhamos muito com ela. Então, se você quiser ver algumas coisas sobre nós, nós temos aí as redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram e no YouTube, canais, é só você procurar lá com o meu nome depois, inclusive eu posso até compartilhar com a Adam Astor para compartilhar com vocês. E o Projeto Russa também, nós temos aí alguns endereços, mas eu queria apenas passar rapidamente isso com vocês. e outra coisa que eu gostaria de dizer é que, nossa, vai ser uma conversa aqui no começo, algumas coisas que nós vamos falar, e depois, se tiver perguntas, a gente abre na parte final. Não quero me estender muito também para não ocupar muito o tempo dos irmãos. Continuando o merchandising, fazendo o lobbyzinho, se você tiver interesse, eu tenho dois livros virtuais, falando sobre a Rússia, a nossa experiência na Rússia, e esses só são e-book, só são livros eletrônicos, não tem o físico, mas esse livro, um chamado Rússia, explorando o interior e a alma de um país, fala das nossas experiências como família lá na Rússia. Então, não é um livro, vamos assim dizer, para crente, não é um livro que você vai ver eu falando sobre Deus. Quem é cristão vai entender nas entrelinhas o que é aquilo ali, mas era uma vontade de ver, explanar um pouco as nossas experiências nesse mundo tão distante, tão diferente que é a Rússia, a vida de uma família cristã, uma família brasileira no interior da Rússia. E um outro que eu uso como discipulado, não é discipulado, mas em alguns cursos que eu dou, que é o Caminho da Luz, que é um pouco do que nós vamos ver hoje, como que a Bíblia tem a ver com a nossa vida aqui. Então, fica aí a dica, se você tiver algum interesse, fica a sugestão. Feita a merchandising, vamos para o que você, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Na verdade, meus irmãos, esse, o que eu vou falar hoje é o resumo de muita coisa que nós temos trabalhado nos últimos, nos últimos anos e são mais sugestões, é mais, talvez, um abrinho de olhos, uma outra mentalidade, ou, quem sabe, uma novidade para alguns, para outros, nem tanto. E a ideia desse nosso encontro é falar sobre essa questão de como que a Bíblia, e aí é o nome que nós estamos usando, Bíblia, História e Vida, o que tem a ver a Bíblia comigo hoje? Então, muitos vão dizer assim, a Bíblia tem a ver porque ela é a palavra de Deus, eu acredito em Deus, logo, ela tem relevância para mim, porque eu leio a Bíblia para me para me nutrir espiritualmente, para eu crescer espiritualmente, para eu conhecer a Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus e etc. Mas isso é apenas parte de todo o processo, e eu quero demonstrar um pouco para vocês hoje como que isso pode ser mais intenso, essa experiência que você e eu podemos ter com a Bíblia, ela pode ser muito mais intensa e mais real, tá? Eu quero fazer aqui basicamente um resumo para vocês do que seria isso. Então, eu não sei quantos aqui são da, aí um pouco mais antigo, sei que o Adamastor é da época que cantava pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem, né? Ele cantava essa música, cantava Eu Vou Com Josuelo, Tali Jericó, essas músicas antigas, que estou vendo que tem mais irmãos aí que também estão se revelando que são desse tempo, né? Mas, nessa época aí, década de 80, década de 90 até, mas principalmente década de 80, eu sou dessa época, né? Eu comecei a minha carreira, a minha caminhada com Cristo em 86, eu era um adolescente de 12 anos, então você vai fazer rápido aí o cálculo para descobrir que idade que eu tenho hoje, né? Mas, nessa época, então, meus queridos, existia um método, uma maneira de você evangelizar as pessoas, tá? E, talvez, alguns aqui até usaram esses métodos, né? Se eu fizesse aqui a pergunta, quem usou, quem ouviu, quem conhece esse método, já ia levantar as mãos? Isso, cerca de 75 anos, muito bem, muito obrigado, e eu conheço exatamente a pessoa que fez isso, depois a gente vai conversar, tá? Quando você estava, talvez nessa época, você vai lembrar que, para fazer evangelização, tinha uma maneira muito, muito, difundida, né? Nos meios cristãos, que eram chamadas quatro leis espirituais, ok, alguém aqui, já vi que sim, mas quem, quem lembra das quatro leis espirituais aqui? Ou as irmãs, ó, é, tô falando, tô falando, então vamos começar a se entregar aqui, mas as quatro leis espirituais era interessante, que era da cruzada estudantil, tinha até um livrinho, né, amarelo, pequenininho, assim, né, que, que tinha isso daí, agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, alguém lembra quais são as quatro leis espirituais? Não lembram, senhor amado, as quatro leis espirituais, rapaz, eu tive que estudar isso daí, decorar os versículos, a primeira, segunda, terceira e quarta lei, olha, eu tinha um curso, eu ia pra igreja pra fazer curso disso, pra depois poder sair na rua pra, pra evangelizar nas praças, tal, nas casas, rapaz, eu fiz muito isso, então, as quatro leis espirituais diziam basicamente o seguinte, Deus amou o mundo, Deus ama todos, certo, Deus ama, Deus é amor, porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo, e etc, então, a primeira lei é Deus ama, Deus é um pai de amor, a segunda lei, a segunda lei, diz o seguinte, apesar de todo esse amor de Deus, o homem pecou, e todos pecaram e carecem, os destituídos estão da graça e da glória de Deus, certo, e aí você diz assim, tem vários versículos aí que você vai citar, principalmente em Romanos, Romanos 3,23, certo, então, a primeira lei, Deus ama, a segunda, o homem é pecador, por isso se afastou desse Deus de amor, a terceira lei, diz o quê? que Deus, não obstante ao pecado do homem, pelo seu amor, por causa da primeira lei, né, ele manda o seu filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós, e pelos nossos pecados, para nos salvar, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que Deus, seu filho unigênito, e vocês conhecem o resto do texto, e aí você enchia mais uns quatro, cinco versículos ali, e você tinha a terceira lei, a quarta lei dizia o seguinte, eis que estou à porta e bato, diz a palavra de Deus, se alguém ouvir a minha voz, né, e aí vocês continuam conversando, que eu acho que é Apocalipse 3, alguma coisa, quando eu lembro, agora o Apocalipse 3, 3, alguma coisa, e aí você diz assim, não adianta Deus ter mandado o seu filho, se você não aceitar Jesus, se você tem que aceitar esse plano, senão você não é salvo, então, Deus ama, homem é pecador, Deus manda Jesus, e você tem que aceitar esse plano, e aí você conclui, e aí você faz lá o apelo, no último momento, e a pessoa levanta a mão, e aí você tem o quê? A pessoa salva, 3, 20, muito obrigado, Apocalipse 3, 20, então você tem a pessoa salva, agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, não sei se vocês já fizeram alguma vez, esse tipo de pensamento, por que essas quatro leis espirituais, será que essas quatro leis espirituais, realmente é o plano de Deus, ou é todo o evangelho, é bíblia, isso, é ou não é? Na verdade, essas quatro leis espirituais, foram elaboradas, desenvolvidas, e pegaram muita força, aí na década de 50, 60, até 70, nos Estados Unidos, aí quando você olha as quatro leis espirituais, você vai descobrir uma coisa, as quatro leis espirituais, basicamente, é uma espécie de cópia, é uma espécie de adaptação, melhor dizendo, da linha de produção de Ford, alguém conhece, já ouviu falar da linha de produção de Ford? Ford é aquele cara famoso dos carros, os carros Ford, ele viu que se nós pegássemos, vamos dizer, uma linha de produção, uma empresa, colocássemos uma esteira, chamada linha de produção, então, se você colocasse uma esteira, e ao longo dessa esteira, você colocasse pessoas, fazendo as mesmas coisas, sempre, todos os dias, o que iria acontecer? Cada vez mais, ela seria mais especialista, faria melhor o seu trabalho, certo? E se você colocasse o material, a matéria-prima, numa ponta da esteira, na outra ponta, você teria um carro, por exemplo, e todos os carros, sairiam da mesma forma, do mesmo jeito, por quê? Porque a linha de produção é igual, é tudo exatamente igual. Então, o que se fez com as quatro leis espirituais, basicamente, foi isso. Se diz, olha, você tem que saber que Deus é amor, que o homem é pecador, que Deus amou ao pecador, e você tem que aceitar esse plano, fazendo isso, passando por essa esteira, lá no final, se você aceitar, levantando a mão, ou fazendo algum tipo de reconhecimento, então você é cristão. Só que, na prática, você sabe que, no fundo, não é bem assim as coisas, porque, eventualmente, a pessoa vai levantar a mão e ela não entendeu nada, ou ela vai levantar a mão e ela levantou por alguma pressão, de alguma pessoa ao lado, um parente, um amigo, etc., e, eventualmente, lá na frente, isso vai se... vai desmoronar, vamos assim dizer, essa conversão. conversão, né? Então, as quatro leis espirituais, elas valeram durante algum tempo. Nessa mesma época, mais ou menos, se criou um outro método, chamado, e acho que é mais difícil para vocês conhecerem, chamado evangelismo explosivo. Não sei se alguém já ouviu falar do evangelismo explosivo, mas evangelismo explosivo não tem nada a ver com o Talibã, tá, gente? A ideia aqui era de que você tinha que evangelizar uma pessoa em menos de cinco minutos. Então, o ideal era, por exemplo, como se você chegasse numa... num ponto de ônibus, certo? E aí você tivesse o tempo entre você chegar no ponto de ônibus, começar uma conversa e chegar o ônibus da outra pessoa, você tinha que evangelizar ela. Tá, então, por isso que é explosivo, é uma coisa muito forte, uma coisa, assim, muito rápida. E aí, esse método começava assim, ó. Se você morreu hoje, você sabe para onde você vai? Essa era a primeira pergunta desse método. E aí as pessoas começavam as conversas através disso daí, e lógico, aí tem todo um outro método atrás disso. E aí como é... Se pensa, por que começa com essa pergunta, né? Tem que lembrar que essa pergunta foi desenvolvida, esse método foi desenvolvido nos Estados Unidos de novo na década de 60, tá? E a década de 60 dos Estados Unidos foi caracterizada por uma questão muito interessante, que era o grande temor de todo americano da famosa Guerra Fria. Em outras palavras, a qualquer momento, certo? Num piscar de olhos, a pessoa poderia morrer, sem nem saber por quê, por quê? Por causa de uma bomba atômica, por exemplo, da guerra, né, contra a União Soviética, tal, então o mundo estava assim, você estava vivo e daqui a pouco você podia evaporar, simplesmente por causa de uma guerra. Então a pergunta que estava na cabeça das pessoas é será que esse é o último segundo da minha vida ou não? Estamos falando dos Estados Unidos. Existia realmente uma paranoia americana em relação a isso. E aí pensando nessa paranoia, se desenvolveu esse método dizendo assim, se você morreu hoje, ou seja, se você morrer agora, você sabe para onde você vai? Então vocês podem ver que dependendo da circunstância, dependendo do contexto, o evangelismo foi fazendo algumas, alguns métodos para compartilhar o evangelho. E você sabe que método, existem falhas nos métodos, não significa que eles sejam infalíveis. Muitos aceitaram, muitos creram em Jesus, muitos tiveram a sua vida salvas e restaurados, etc., mas não necessariamente isso era o quê? Isso era o plano de Deus para todo mundo, que todo mundo ouvisse exatamente o evangelho através dessa forma. Existiam outras formas. A partir da década de 90, nós temos uma mudança, esses métodos vão embora e entra um outro método, que é o método de compartilhar, é o método de você estabelecer relacionamentos. Por quê? Porque não tem mais o medo de uma guerra fria, você não tem mais o medo de problemas de uma forma geral, num mundo, etc. Então, o método mudou para relacionamentos. E se vocês forem ver, a sociedade também foi para esse lado. E aí você vai criar os grupos pequenos, os grupos caseiros, os grupos células, etc., para substituir os métodos de evangelismo que fazia na rua. Então, eles vão para casas. E essa é a ideia, basicamente, que muitas igrejas estão adotando a partir da década de 90. E aqui não tem julgamento, gente, não é uma coisa que é boa, é ruim, isso era do capeta, isso daqui é de Deus, não é isso daí, é simplesmente mostrando como que as coisas vão mudando conforme as coisas acontecem. Como esse tempo vai passando, hoje existe uma outra tendência, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Qual é a tendência hoje do mundo? Para onde que nós estamos indo e o que isso tem a ver com a nossa temática de hoje? Hoje em dia, se vocês procurarem na internet e em outros lugares, etc., você vai ver que, inclusive, a linha de literatura tem mudado o método de evangelismo de uma forma, assim, bem expressiva essa mudança é. Eu quero chamar para vocês aqui mostrar um livro. Não estou ganhando nada com isso, não é o meu livro, por isso eu não ganho nada, mas é apenas para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês já viram esse livro aqui, chamado O Drama das Escrituras. Alguém já ouviu, já leu esse livro, tal, assim? Não? Não, tá bom. Então, O Drama das Escrituras, tá? Ele, basicamente, ele tenta fazer uma nova abordagem de evangelismo. E aí eu vou dar o subtítulo para vocês aqui, o subtítulo dele, que é esse daqui, vai dizer o seguinte, encontrando o nosso lugar na história bíblica. O Drama das Escrituras, encontrando o nosso lugar na história bíblica. E isso aqui é uma coisa interessante, porque hoje em dia, se eu for aqui compartilhar rapidamente para vocês na internet, o que nós temos, meus queridos? Nós temos uma mudança de pensamento. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, um curso, tá? Só um pouquinho, chamado Refrain, né? Que é de uma universidade cristã lá do Canadá, de Vancouver. E eles fazem exatamente isso. Eu até, nós até fizemos esse curso aqui na nossa igreja e no nosso seminário, porque é uma mudança de paradigma de como que você vê a sua relação da sua vida com a Bíblia, tá? É um olhar, como diz aqui, diferente sobre a fé, tá? Então, depois eu posso passar, mas o nome é Refrain, ok? E ele é um curso que tem 10 vídeos, tá? Muito bem produzidos, certo? E olha só, basicamente, quando você vai assistindo esses vídeos, são muito bem feitos, eles tentam mostrar que a relevância, existe uma relevância muito grande da Bíblia no seu dia a dia, na vida do empresário, na vida do catador de lixo, na vida do trabalhador, na vida do estudante, na vida da dona de casa, e etc. Como que a Bíblia, de uma forma muito forte, entra no cotidiano das nossas relações diárias, tá? Então, nesses 10 vídeos aqui, que são vídeos de 35 minutos, em média, eles são em, o som original é em inglês, mas tem as legendas em português aqui, então, fica aqui essa ideia, uma impactante viagem cinematográfica em 10 encontros sobre o que significa seguir a Cristo na atualidade. pergunto pra você, isso já não te traz, assim, uma curiosidade, né? Uma impactante viagem cinematográfica em 10 encontros sobre o que significa seguir a Cristo na atualidade? isso parece que já está fazendo o quê? Está me trazendo para a realidade de um plano de Deus que não terminou, né, ali no livro, quando João terminou de escrever o livro de Apocalipse. O plano de Deus, ele se estende até nós hoje. Ele começa lá no Éden, aliás, antes disso, mas na história humana, começa no Éden, e vai até o estabelecimento do reino de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, o que eles estão fazendo é nos colocar dentro desse cenário. Aqui tem um outro também, que é o, esse projeto é em inglês, né, o Bible e Learning, que também eles vão na mesma ideia, só que todos o trabalho deles é em inglês. e tem um outro chamado Bible Project, em português, que é o projeto Bíblia, que é muito, muito, muito bom, muito bom mesmo. Eu tenho usado esse material aqui nas minhas aulas no seminário, porque eles estão dando resumos dos livros, depois a gente pode passar tudo isso para vocês, vocês dão uma olhada com carinho, gente, é fantástico isso. Por que que eu estou compartilhando tudo isso com vocês? Para dizer o seguinte, meus queridos, qual é a maneira de você entender a Bíblia hoje e como que nós estamos fazendo para trazer uma interação com a palavra de Deus no mundo pós-moderno? E aqui é o ponto que eu quero chegar, porque na realidade todos os outros métodos que nós falamos até agora, as quatro leis espirituais, o evangelho explosivo e até mesmo o de relacionamentos, basicamente fazia com que todos nós fôssemos espectadores num teatro, nós estamos, nós somos espectadores num teatro assistindo uma peça de teatro que o que está passando lá é o quê? É a Bíblia, a história da Bíblia, como se nós estivéssemos assistindo um texto, desculpa, uma peça de teatro sobre a história Bíblia. Esses métodos mais do século passado basicamente é isso, é você assistindo a história, é mais ou menos como você vai, por exemplo, numa apresentação de final de ano aí de Natal na igreja ou então alguma apresentação de Páscoa que você tem aquela encenação, você é o quê? Você é o cara que está sentado ali assistindo. Agora, qual é a grande revolução que está se tornando hoje? É fazer com que você saia da cadeira ali de quem está assistindo a peça e você se torne parte da peça. O que se está fazendo hoje em dia é convidando as pessoas para quê? Encontrar o seu lugar na história bíblica. Vocês estão entendendo qual é a diferença e qual é o impacto que tem nisso hoje em dia, principalmente em jovens e adolescentes? Porque os jovens e adolescentes hoje em dia eles querem participar de alguma coisa, eles querem ter alguma relevância dentro daquilo que eles acreditam, certo? Então, eles estão à busca de alguma coisa que possa dar sentido para a vida deles. Essa coisa muito da questão de solidário ou de você ser voluntário em alguns projetos, etc. né? Então, se quer colocar as pessoas para participar de alguma coisa, não só assistir. Então, essa ideia aqui é fazer o quê? É você se tornar parte dessa grande história de Deus. Em outras palavras, você está comigo e com os outros irmãos aqui na cena, junto com Abraão, com Davi, com Paulo, com Pedro, todos participando de uma grande história que é a história de Deus. E isso traz um senso de pertencer, isso traz um senso de eu tenho lugar nisso daqui. Então, não é somente Deus é amor, o homem pecou, Jesus mandou e eu aceito entrar nesse teatro. Não, eu faço parte desse teatro. às vezes eu até brinco com o pessoal, você está nesse teatro nem que seja para ser uma árvore ou ser um coadjuvante, você é uma pedrinha no cenário, mas você faz parte. Independente se você quer ou não, você faz parte. Agora, a questão é qual é o seu papel dentro dessa grande trama. E qual é o grande, o barato da coisa aqui? É que você está no mesmo palco dos grandes acontecimentos da Bíblia. O que aconteceu lá no tempo de Abraão não é diferente do que pode que vai acontecer na sua vida hoje. Os milagres que aconteceram na vida de Abraão, na vida de Isaac, de Jacó, de Moisés, de toda aquela turma lá, pode acontecer na sua vida também. Porque o mesmo Deus que atuou lá atua hoje. Os milagres que aconteceram, por exemplo, em atos dos apóstolos, pode acontecer hoje. Então você está inserido nisso tudo. E aí entra uma questão que é importante. A Bíblia se torna muito mais relevante. A Bíblia se torna uma coisa muito mais verdadeira. Porque quando você lê agora a palavra, que nós chamamos a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que, por exemplo, Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, ainda na época Abraão, ele é chamado por Deus. Se você lê o Gênesis 12, vocês estão descobrindo coisas interessantes, que eu falo isso nas minhas aulas, eu não vou poder falar tudo aqui o... o... por quê? Senão também eu já, eu vou queimar todo o meu filme aqui já no começo, queimar todos os meus cartuchos aí, porque eu falo depois. Mas olha só, quando você abre lá em Gênesis capítulo 12, e, aliás, no final do capítulo 11, você já tem um pouquinho da história da família de Abraão, mas olha só o capítulo 12, eu sempre chamo a atenção. Diz assim, ora o Senhor, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Geralmente, as pessoas, ah, o chamado de Abraão, tal, mas a primeira coisa que eu quero refletir com vocês aqui nesse texto é o seguinte, quem era Abraão? Ou Abraão, nesse momento ainda. Abraão era um cara, era um senhorzinho ali, estava com seus 75 anos, mais ou menos, mas nós não sabemos muita coisa dele, a gente não sabe qual é a base de familiar dele, se a família era uma família boa ou não, nós sabemos sim que a família dele, segundo o livro de Josué, era uma família de idólatras, nós não sabemos até que ponto Abraão estava envolvido nisso, mas o fato é que de repente, aqui não diz quando, mas na minha fantasia aqui, na minha heresia particular, eu penso assim, por exemplo, numa noite, Abraão olhando para o céu, numa tenda lá que ele estava, olhando para o céu, na porta da tenda, e aí ele ouve uma voz de alguém que ele não sabe quem, que ele nunca viu, que ele nunca nada, e de repente esse alguém diz para ele, sai da tua terra e vai para onde eu vou estar te mandando, vocês acham que Abraão sabia quem era Deus nesse momento? Vocês acham que Abraão tinha o conhecimento de quem era aquele que estava falando com ele? Eu tenho cá comigo as minhas dúvidas, E qual é a grande, o grande mérito de Abraão? É que Abraão mesmo, não conhecendo a Deus, ele se dispôs a iniciar uma jornada de fé e de confiança naquela voz que falou com ele. E o interessante no texto em hebraico, e eu não vou entrar aqui na minha erudição em hebraico, que é horrível, mas é interessante que esse texto diz assim, a primeira coisa que é dito para Abraão de Deus é saia, no texto de vocês está assim, saia da tua terra, só que em hebraico, que é ler, lerá, diz o seguinte, sai para você mesmo da tua terra, e essas palavras em hebraico, saia para você mesmo, não faz muito sentido na nossa língua, mas em hebraico, basicamente, está dizendo o seguinte, se fôssemos aqui parafrasear, gente, a partir do momento que você sair da sua casa nessa jornada de fé para me conhecer, na verdade, você vai acabar se conhecendo. Isso é uma verdade na nossa vida, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu acabo me conhecendo, porque é sua imagem e semelhança de Deus. Então, tem muita gente buscando, nada contra, mas muita gente buscando em psicólogo, psicanalista, psico, um monte de coisa, tenta encontrar a si mesmo, tenta encontrar um sentido para a sua vida e etc. Como eu estou dizendo, nada contra esses profissionais, tem a sua área, mas no final das contas, o único que pode me dar a verdadeira solução, a verdadeira resposta para a grande pergunta do homem, quem sou eu? é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai solucionar os nossos traumas, os nossos problemas, as nossas dificuldades e que vai nos lapidar. E é exatamente isso que Deus está propondo para Abraão aqui. Saia, mas saia nessa jornada para me conhecer e me conhecendo, você vai se conhecer também. E essa é a totalidade do chamado de Deus para todos nós. Porque o Abraão do capítulo 12 não é o mesmo Abraão do capítulo 22. E quem é conhecedor da palavra aqui sabe o que tem no capítulo 22. O capítulo 22 é o famoso encontro, encontro não, a situação lá do quase sacrifício de Isaac. Pergunto para vocês, você acha que Deus estava precisando que Abraão demonstrasse para ele que Abraão o amava? Vocês acham que Deus estava em dúvida sobre o amor de Abraão? Eu creio que não. Na verdade, Deus sabe todas as coisas e ele conhecia muito bem o coração de Abraão. Mas naquele momento, o que Deus está propondo para Abraão é vem cá que eu vou mostrar aonde que você deve colocar a sua fé e quem, na verdade, no final das contas, você confia. Porque se deixar mais um pouco, talvez você vai colocar o seu coração em outro lugar. O capítulo 22 é o ápice da experiência religiosa, vamos assim colocar, entre aspas, de Abraão. O Abraão que sai do capítulo 12 não é mais o mesmo Abraão do capítulo 22. O capítulo 12 não conhece a Deus. Não conhece, ele ouviu, ele vai começar uma caminhada. O capítulo 22 ele já tem o conhecimento ao ponto de nem mesmo pensar em deixar de oferecer o sacrifício máximo. Então, é uma jornada. E a Bíblia toda, ao longo de todas as histórias de Davi, de Moisés, de Pedro, e todos os apóstolos, todos, 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 basicamente é o seguinte, é uma jornada entre um Deus desconhecido e a minha relação mais profunda com o meu Criador. Nesse meio tempo, é o que nós chamamos de vida cristã. E a Bíblia mostra a jornada de vida de cada um desses heróis da fé. Você não é diferente, eu não sou diferente, por isso que eu faço parte, eu não estou do lado de fora só assistindo e aplaudindo o Abraão fazendo a vontade de Deus ou o Davi. Eu também faço parte, eu estou no palco, eu estou junto com eles caminhando e desenvolvendo a minha fé. Você vai dizer, Lealdo, mas o Abraão já morreu, o Davi já morreu, eles já completaram a carreira deles lá. Tudo bem, mas eu acho que do ponto de vista de Deus, Deus está olhando, agora é Deus que está assistindo esse grande drama, essa grande peça que é a história da humanidade, e ele está vendo ao mesmo tempo você se desenvolvendo, Abraão se desenvolvendo, Davi se desenvolvendo, porque Deus não está preso ao tempo, Deus está muito além do tempo, isso é uma outra discussão muito interessante, nós poderíamos ter, mas não temos tempo, mas Deus está vendo o nosso desenvolvimento ao mesmo, aspas, tempo, e por isso que você faz parte disso. A Bíblia não são histórias do passado que não tem mais significado, a Bíblia é uma realidade para mim, para você hoje. Eu tenho um outro curso que eu gosto muito de dar, que tem a ver com história, com arqueologia, que é a minha área de atuação, eu sou professor em várias matérias, mas a que eu mais me atenho é arqueologia bíblica e mundo antigo, e uma coisa que eu vejo muito é o quão essa palavra que nós chamamos de Bíblia, esse texto, o quão acurado ele é. Não existe nenhuma descoberta arqueológica que contradiga a Bíblia, e eu estou falando disso como um historiador formado em arqueologia. Não existe nenhuma descoberta arqueológica que contrarie a Bíblia, mas nem todas as histórias da Bíblia podem ser comprovadas arqueologicamente. o que que isso significa? Isso significa dizer que o que eu tenho aqui são histórias verdadeiras. Se o que está escrito aqui é verdadeiro e o Deus desse livro é verdadeiro, e eu sigo esse Deus, então a lógica me leva à seguinte conclusão. se Deus foi fiel no passado, com os nossos antepassados, ele é fiel comigo hoje. Por isso que não existe essa ideia de a história dos tempos bíblicos e a minha história hoje. Muitos dizem ah, aliás, é porque você não sabe onde é que eu trabalho, você não sabe o patrão que eu tenho, você não sabe as dificuldades que eu passo, você não sabe a família que eu tenho, você não sabe a sogra que eu tenho aqui do lado da minha casa. Mas é porque você não sabe o inimigo que o Davi tinha, você não sabe as encrencas que ele tinha lá com a, o Abraão tinha com a Sara, você não sabe a encrenca que o Pedro tinha com a sogra, que Pedro tinha sogra, você sabe disso, vocês nunca vão saber. Todo mundo tem um contexto de vida, mas Deus estava naqueles contextos e nem por isso eles deixaram de ser homens e mulheres de Deus. Aliás, dois personagens que eu estava falando aqui com a Damastor, dando aquela dica de novo, rolando aquela dica de novo, só estou rolando se você não precisa fazer nada, Damastor, é só deixar a bola bater em você que ela entra no gol. Mas os estudos que a minha esposa dá sobre Ruth e Esther, basicamente essas duas, daria para fazer sobre outras, mas vai se entender muito, me fazem admirar essas mulheres. Quando você se aprofunda no estudo de Ruth, de Esther, você olha, essas mulheres foram gigantes, gigantes, porque elas passaram situações complicadas, elas abriram mão de muitas, muitas coisas, pessoas, mas era gente, era gente real, era pessoa que teve dúvida, que teve angústia, que passou por aflição, que teve que quebrar paradigmas e etc., que é o caso meu e seu. quando você se aprofunda mesmo nesses textos bíblicos, que é o que eu mais gosto de fazer, é você ver as pessoas, a vida, a vida na vida, você começa a perceber quão frágil eles eram, e elas, e quão grandes se tornaram. Não porque eram grandes, mas porque Deus forjou na vida dessas pessoas grandes homens e grandes mulheres. Então, para mim, essa palavra, ela continua sendo uma palavra viva, é uma palavra poderosa, não somente por causa dos feitos do passado, mas porque esses feitos, eles estão vivos, vivos até hoje. E aí eu gostaria aqui de abrir algum minuto para os minutinhos que nós temos, porque eu também tenho uma aula daqui a pouco. Eu vou sair daqui e eu vou entrar em outra aula, mas temos um bom tempo aqui para vocês comentarem, falarem alguma coisa, tirarem alguma dúvida, porque em uma hora, em 50 minutos, não, 45 minutos que nós falamos até agora, não dá para falar muita coisa, viu? Isso aqui é só mesmo para colocar o doce na boca da criança, se não, mas, gente, se vocês têm alguma coisa, levanta a mão aí, vamos, vamos, vamos interagir porque vocês estão quase dormindo, que eu sei, tem gente aqui que fechou a tela e enquanto eu tomo água, você vai abrir o seu microfone e vai falar alguma coisa para mim, bem devagar. vamos lá, pessoal. Bom, a pergunta é baseada, você falou hoje, na atualidade, através do compartilhamento, e, na sua opinião, você acha o mais eficaz no evangelismo? ou você acha que ainda há espaço mediante uma pandemia para, como é que vai ser o depois ali, durante essa pandemia, pós-pandemia, a evangelização agora porta em porta, aquele de ter o contato pessoal com as pessoas, indo face a face, e aí? Você acha que compartilhar é o futuro? Olha, a pandemia veio para modificar muita coisa, né? Você já deve ter percebido isso. E o que eu tenho percebido conversando com pastores, missionários, não só no Brasil, fora do Brasil também, existem algumas tendências aqui. Primeira coisa, igrejas que viviam de eventos, de shows, tiveram problemas e estão tendo problemas, ou seja, se uma igreja aí, e aí não é uma crítica, tá? Que é apenas uma constatação, não estou dizendo que está certo, que é errado, sem julgamentos aqui, mas igrejas que tinham aí 1.500 membros, 2.000 membros, que seja, quando veio isso, e perderam esse show, vamos assim dizer, as luzes, o neon, o gelo seco, e etc, dos holofotes, quando tiveram que ir para a internet, muitos perderam, vamos assim dizer, esses frequentadores, não estou, nem chamo de membro, estou dizendo frequentador, tá? Então, primeira coisa, houve uma diminuição das grandes igrejas. Segundo fenômeno interessante, muitos desses aí migraram para igrejas menores, tá? Igrejas com, sei lá, 50, 100, 200 pessoas, cresceram, não o número de membros, mas o número de visualizações, de contatos, e etc. Ou seja, as pessoas saíram do mundo onde tinha uma multidão, vamos assim dizer, mas elas eram mais uma na multidão, nessa igreja de mil e poucas pessoas, e elas buscaram um refúgio num grupo menor, mesmo que virtual, mas pelo menos elas buscaram num grupo menor. Isso é uma coisa que alguns pastores têm compartilhado, que perceberam que igrejas grandes diminuíram e igrejas pequenas aumentaram um número de, não é frequentadores, mas é de visualizadores hoje, né? Principalmente aqui em São Paulo, por causa dessa questão das restrições que tiveram. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, muitas pessoas que antes não tinham, não vinham e não queriam participar de um culto, hoje não tem tanto problema de assistir a alguma programação de igreja. Isso acontece na nossa igreja, por exemplo, de pessoas familiares de membros nossos que nunca apareceram na igreja, nunca colocaram o pé na igreja, mas para assistir uma programação, uma apresentação, uma coisa assim, as pessoas estão assistindo. Então, a evangelização meio que mudou um pouco a característica. Não vai, não está ocorrendo porta em porta, como vocês muito bem sabem, as grandes campanhas evangelísticas, concentrações, reuniões, ou congressos, etc., acabou tudo, pelo menos por enquanto, e eu não sei, ser bem sincero, não acho que isso vai voltar tão cedo. Então, se migrou para uma nova realidade, e esse evangelismo pode muito bem, principalmente para quem é mais jovem e tenha acesso a esse tipo de coisa, vai migrar para o virtual. Existem cursos já de evangelismo através das redes sociais, por exemplo. como você pode encontrar pessoas através de redes sociais e começar a compartilhar um pouco do evangelho com essas pessoas que estão, e aí isso é uma coisa interessante, em todo o mundo. Você entra na rede social, você encontra um muçulmano, uma muçulmana, lá do Irã, lá do Paquistão. E eu nem estou falando do Tinder, né? Não estou nem entrando na questão desses aplicativos de namoro, não. Estou falando assim para aprender língua, por exemplo. Tem muitos aplicativos para aprender inglês, aprender francês, etc. Você vai encontrar pessoas. Ali tem de tudo. Tem desde os mais sem vergonha e safado até gente que está ali para evangelizar mesmo. Então, é uma nova maneira, uma nova ferramenta. Então, sim, eu acredito que o sistema de você, por exemplo, entregar folheto na rua, que na década de 80 se fazia muito isso, entregar um folhetinho, colocar na caixa de correio. Acho difícil você fazer muito esse tipo de trabalho hoje, principalmente em cidades grandes. Não sei como é que é cidade interior, a história é outra, mas na nossa realidade, pelo que eu tenho visto aqui em cidades de médio e forte, mudou muito. E esse evangelismo, ele vai se adaptar ao meio virtual. Pode ter certeza. Por exemplo, os meus vídeos. se você for no meu canal lá do YouTube, eu tenho cursos, que eu e a minha esposa, eu e a Rony, gravamos, inclusive de novo. Vá no nosso canal, tem curso bom lá, conhecendo a sua Bíblia, investigando a sua Bíblia, falando do Antigo Testamento, Novo Testamento, nós fazemos agora o dia a dia com Jesus, coisa boa, material bom. Mas tem gente que não é cristão, que está assistindo, que está me dando um feedback disso daí. Pessoas que não vão à igreja. São espíritas, são ateus, etc. Estão me dando retorno nesses cursos. Ou seja, é uma outra forma. Então, não sei. Temos que ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu concordo. Eu falo que daí as obras, que é uma das principais características, quando você vai para um campo missionário, as obras, aquelas questões de você levar a dentista, a médica, aquelas coisas todas que começam a fazer melhoria no local, então começam a prejudicar também um pouco nesse grande... É, deixa eu só te interromper e já aproveitar o embalo aqui. Missões. Bom, a Missões também foi muito afetada, mas olha só. Eu tenho trabalhado aqui numa escola chamada Escola de Clamor da Europa. Escola de Missões Clamor da Europa, que é focado para formar missionários só para a Europa. Aí você diz, pô, mas é a Europa, a Europa não precisa. Você sabia que existe mais cristãos no Zaire do que em toda a Europa? O Zaire, um país da África, tem mais cristãos que em toda a Europa. Você, o continente mais evangelizado hoje do mundo é a África. Estatisticamente, o mais evangelizado, com o maior número de evangélicos é a África. O menos evangelizado é a Europa. E aí você vai dizer assim, Lealdo, mas eles têm dinheiro, eles são ricos, tal. E aí eu digo o seguinte, então você está fazendo uma análise dos bens materiais em relação ao mundo espiritual? Qual a diferença que tem entre um rico e um pobre, espiritualmente falando? para Deus é uma alma. Eu sempre digo, uma alma é uma alma. E aí você, aí entra na questão, que é o que o Adam Astor está falando. E me diz uma coisa, como é que você vai evangelizar então na Europa? Você vai levar um trabalho social? Você vai levar um trabalho para meninos de rua na Europa? Não tem. Ah, um trabalho de dentista, médico? Os caras têm os melhores sistemas, eles não precisam disso. como é que você vai evangelizar então esse povo? Que é um dos menos evangelizados hoje no mundo. Então, a forma como nós temos que pensar hoje, ela é diferente. Ela é uma maneira de como que eu vou adaptar a minha evangelização ao contexto que eu estou. Por exemplo, África e, principalmente, África e Índia, você tem questões sociais. Beleza. você vai entrar muitas vezes por questões sociais. Agora, lugares desenvolvidos como a Europa e até mesmo alguns países mais desenvolvidos, você não tem como entrar nesses lugares através desse sistema. Então, você tem que criar ou tem que achar outras formas que são interessantes e aí eu poderia dar algumas dicas de como que se tem feito, quais são as ideias para esses lugares. Mas tem que ser criativo. e aí entra, com essa pandemia aí a coisa ficou muito complicada mesmo, mas a pandemia não é desculpa para a expansão do reino. Jesus não disse o seguinte, ide pelo mundo inteiro pregar o evangelho a não ser quando começar a pandemia. Aí vocês podem dar um tempo porque, afinal de contas, a gente tem que parar porque tem que respeitar a Organização Mundial da Saúde, etc, mas depois que passar isso vamos evangelizar de novo. Não falou isso. Paulo disse que era para pegar, pregar em tempo e fora de tempo. Talvez agora a gente está fora de tempo, mas mesmo assim é um momento de pregar. Como é que eu vou fazer isso? Por modos criativos. Entendeu? Então, e é isso que eu tento colocar às vezes no pessoal. Não sei se você fez essa matéria que nós estávamos no seminário aqui da Nazarena, foi a primeira que eu dei, de formas de você implementar igrejas de forma criativa. Por exemplo, como é que você vai implementar uma igreja aqui em São Paulo, ali na Paulista, onde tem muita gente rica, região do paraíso, jardins, etc. Ou como você vai evangelizar lá no Grajaú, que já é uma região bem mais pobre. Então, a gente estava falando, por exemplo, o evangelismo, como é que tem que ser e como é que vai acontecer, mas tudo dependendo do contexto. Nós estamos vivendo uma época que precisa de contexto. de entender o contexto. E a Bíblia tem que vir para essas pessoas. Ela não está lá em Gênesis. A história de Deus não está lá em Gênesis, não está lá em Moisés, no Êxodo. Ela está aqui hoje também. Ela esteve lá, está aqui, estará com a gente até Jesus dizer que acabou. Você vê que você fala uma coisa, já emendo aqui, eu falo um monte de coisa, então cuidado com as perguntas. Pode ficar tranquilo. Mais alguém? Alguma pergunta aí? Vamos aproveitar, agora aí, gente. Agora temos mais quantos minutos aí, pastor, antes de você entrar? Eu tenho que sair nove e meia, eu tenho que sair para dar uma aula aqui, nós estamos aqui a nove e seis, então você dá uns vinte minutos. Uns vinte minutos aí, né? E aí, pessoas, meus irmãos amados, alguma pergunta, mais uma? Ideia, não só pergunta, ideia, compartilhar, aqui é uma conversa, né? É possível pensar, então, que realmente nós estamos vivendo um Atos 29, no sentido de continuidade? Sim. É interessante, se você olhar historicamente, Atos não acaba, né? Você já viu que a história, você lendo o livro de Atos, não dá aquela sensação de e aí? Você chega no final do livro de Atos, diz que Paulo foi preso, tal, e... Sabe, você já assistiu aquele filme, você está lá, na maior empolgação, tal, e chegou um momento, aí dá aquela tela preta, sobra as letrinhas, e você fica aí, e... e... Né? Você quer a continuação daquela trilogia ou daquela série, você não aguenta para ver o próximo capítulo, ou a próxima história, principalmente, seriado, né? Novela, enfim, qualquer coisa, sabe? Quando o mocinho, ele cai do precipício e aí você fica, o que aconteceu com ele? Para mim, a ideia é que o livro de Atos é isso, ele acaba sem acabar, justamente porque a história não acabou. nós estamos vivendo isso, né? E aí o que eu digo, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus, que atuou em Atos, em toda a história, mas ali no livro de Atos, ele continua hoje, ela não parou aquele processo. E quando você vai estudar a história da igreja, que também é uma matéria que eu dou, já dei, na verdade, agora nem trabalho mais com isso, mas você vê que ao longo das eras, né, de todos os séculos, Deus sempre levantou um povo, né? E nós estamos vivendo hoje isso, nós somos esse povo. Assim como o evangelismo que termina ali no livro de Jonas, né, acaba ali simplesmente com uma indagação de Deus e aí, né? Jonas, para mim, é perfeito. Jonas diz, rapaz, lendo o livro de Jonas, você passa até raiva, porque você não sabe o que aconteceu com o cara. Você fica, tá, mas e aí? Mas essa é a ideia. Eu acho que o livro de Jonas e Atos, eles acabam sem acabar, porque, na verdade, a história não acabou. Aliás, tem um estudo também muito interessante em cima do contexto histórico do livro de Jonas que eu faço, para você entender o porquê do que está acontecendo ali e você ver como que Deus ele foi maestral naquele livro, né? Esse livro é praticamente um virar de página na teologia do Antigo Testamento. O livro de Jonas é um virar de página e como que Deus virou essa página de uma forma fantástica. Deus, ele dá uma mensagem ali que, às vezes, nós só lembramos do grande peixe, dele pregando lá em Nínive e tal, mas o que está debaixo das linhas ali, o que Deus fez, a mensagem que ele entregou, eu acho o livro de Jonas maravilhoso. Aliás, todos os livros, né? vamos começar a falar de cada livro aqui, a gente vira madrugada aqui o Roberto e a Dermastor e todos os outros. Olha, rapaz, eu gostaria muito, é que não tem como abreviar, mas a sua colocação dos dinossauros é maravilhosa. É muito tempo, né? Você quer, você faz de tudo. Parece que você tem uma ideia, gente, o pessoal chama, os jovens aqui da nossa denominação, me chamam de pastor dinossauro. Não porque eu sou velho, tá, gente? Mas porque sempre quando eu dou uma palestra, o pessoal fala, mas você pode falar sobre os dinossauros de novo? Por quê? Porque tem a ver com a questão do dilúvio, que é um dos temas que eu trabalho bastante, que é o dilúvio universal, né? As evidências científicas do dilúvio universal, não o dilúvio local, mas o dilúvio universal. E aí, inclusive, o Adel Masor, nessa aula que eu dei de apologética, de novo, entrou essa história dos dinossauros, eu fecho o microfone e eu já sei, a primeira pergunta é, você podia falar sobre os dinossauros? Até eu estranhei que você não perguntou a primeira coisa foi ter sido essa. Aí, a aluna me perguntou, professor, mas essa história dos dinossauros é verdadeira? Existiram mesmo? Aí, quase, eu disse, minha irmã, com tanto de esqueleto de dinossauro que tem espalhado pelo mundo inteiro e fossilizado, você acha que isso tudo é mentira? não é, que existiram os dinossauros existiram, agora a gente vai ter que explicar isso, como, quando, onde, etc. Mas sim, os dinossauros existiram, eles, e aí entra uma questão controversa, né, provavelmente, para mim, existe evidência de que eles foram contemporâneos ao homem, ao ser humano, não são animais que viveram há mais de 65 milhões de anos, como diz a teoria da revolução, eles são contemporâneos ao ser humano, e, para já dizer quem é o culpado nessa história, aquela história lá de que o mordomo que é o culpado, eu já vou dizer quem foi o mordomo, eu já vou dizer como é que aconteceu, os dinossauros, sim, eles são extintos durante o dilúvio, tá, e existem, não posso dizer provas, mas evidências claras de que eles foram extintos durante o dilúvio, basicamente, justamente, porque nós temos os fósseis dos dinossauros, tá, e aí, bem, bem, bem rápido aqui, para não perder muito tempo e entrar em toda a questão científica da coisa, né, para que você tenha a fossilização, né, de um animal ou de uma planta, seja o que for, de um ser vivo, você precisa que esse ser vivo, ele seja soterrado praticamente instantaneamente por areia e barro, né, e nesse barro, logicamente, como você sabe, tem que ter água, então, são basicamente três elementos, tem que ser uma morte instantânea, por soterramento, geralmente por terra ou por barro, né, mas tem que ter água, e esses três elementos você tem exatamente no dilúvio, ok, então, para você ter o soterramento de animais, plantas, florestas, ao redor do mundo inteiro, para que eles se fossilizem de uma maneira rápida, só existe um único fenômeno que pode ter ocorrido de âmbito mundial, que ocorreu rapidamente e que deixou essas marcas na crosta terrestre e também os fósseis que nós temos hoje, tá, então, o fóssil só se forma dessa maneira, soterramento rápido por água e terra, que, geralmente, quando você encontra um fóssil, você tem ele em pedra, ah, esqueci o nome agora, como é que é? Fugiu a palavra. Sedimentar, rocha sedimentar, ok, que é justamente isso, a rocha sedimentar não é a rocha vulcânica, né, se você pega ela e você pode esfarelar a rocha, porque, na verdade, ela é sedimento de lama, de barro, de terra, isso acontece com água, alta, com pressão, e etc, e ali no meio ficou preso um bicho, então, uma planta, etc, algum ser vivo. essa é uma das maneiras de, essa é a única maneira, basicamente, você ter fóssil. Outra questão que ninguém pergunta é, por exemplo, sobre o petróleo, carvão também, mas principalmente petróleo, petróleo é a mesma situação, petróleo você precisa ter soterramento rápido de seres vivos, da mesma forma, certo, e, só que é, a questão é que tem que ter pressão e temperatura, tá, e quando você for um poço de petróleo, é interessante que, junto com o petróleo, muitas vezes vem galhos de árvores junto, não galhos inteiros, né, gente, pedaços de árvores junto com esses, com o petróleo, isso significa dizer que tudo aquilo que está abaixo da terra foi soterrado, de novo, rapidamente, teve pressão, teve temperatura, etc, 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 pergunto para você, onde é que estão os maiores postos de petróleo do mundo hoje? Na região da Arábia, certo? Golfo Pérsico ali, aquela região, Irã, Iraque, etc, pergunto para vocês, onde é que ficava o Jardim do Éder? E nós estamos falando de um jardim, o Jardim do Éder foi plantado, mas não significa que ao redor dele não tinha também toda uma estrutura florestal grande, então, para você ter os campos de petróleo que você tem nas Arábias ali, isso significa dizer que ali existia uma floresta tão abundante, tão abundante, que foi soterrada rapidamente, que hoje ela não existe mais, por isso que tem gente querendo procurar o Éder e nunca vai encontrar, porque já está enterrado em algum lugar por lá. Inclusive, eu sempre falo, você, quando está andando aí de carro, você está andando graças ao dilúvio, porque a gasolina que vem do petróleo só existe porque existiu essa mudança climática, esse aterramento e etc, então você anda graças a algum animal ou algum vegetal que perdeu a sua vida no dilúvio. A Terra tem milhões ou milhares de anos? Depende do que você considera do que é a Terra aqui. A Terra, a crosta, a terrestre, enfim. Então, exatamente isso, a Terra, a planeta ou a crosta terrestre que nós conhecemos hoje? Planeta. Vamos dizer assim, nós não temos como saber a data, a idade exata do planeta. Por quê? Porque nós não temos como fazer medições. Não existe, por exemplo, como você medir pedra. Quantos anos existe essa pedra? Não tem nenhum sistema de medição de pedra. Zero. Tudo é por chutômetro. Então, não tem como você fazer medição de pedra. Ok. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não tem como fazer medição do que está lá embaixo. Porque está lá embaixo, é inacessível. O poço mais profundo que nós conseguimos cavar até hoje tem oito quilômetros. E é um buraquinho desse tamanho. Que fica na província de Cova, lá na Rússia, que os caras cavaram um poço de oito quilômetros. Agora, oito quilômetros não é nada. Em termos de crosta terrestre, em termos de planeta, certo? Então, o que nós sabemos? A gente não sabe o que tem no fundo dos oceanos. A gente não conhece praticamente nada do nosso planeta, na verdade. E assim, como que você vai dar uma datação, opa, vai dar uma datação para um planeta que você não tenha os dados necessários? o que nós podemos saber, por exemplo, é quanto tempo existe uma cordilheira. Isso, você tem como datar. Aspas, você tem como datar. Por causa da erosão, você tem mais ou menos como chutar uma data lá. Mas você não tem como datar ela, isso aqui tem três mil anos ou dez milhões de anos. É um chute, alguém chegou lá e disse, ah, eu quero que seja assim. E aí a questão de datação, rapidamente voltando aos dinossauros, para você entender como é que funciona a datação. Um paleontólogo, que é o cara que estuda essa questão dos dinossauros, um paleontólogo vai chegar num lugar e vai encontrar um fóssil. Ele encontrou o fóssil e aí ele vai olhar para o fóssil e vai dizer assim, esse fóssil tem 65 milhões de anos. Aí você é um tomé da vida, você é um cético e tal, você não quer acreditar naquilo, você é criacionista. Aí você vai dizer assim, o senhor paleontólogo, como é que eu sei que esse osso do dinossauro tem 67 milhões de anos? Aí o paleontólogo vai dizer, ó, simples, porque a rocha onde que esse osso está é uma rocha de 65 milhões de anos. Aí você vai, aí você é mais cético ainda e você vai dizer, tudo bem, mas como é que você sabe que a rocha tem 65 milhões de anos? Muito simples, porque a rocha está ao redor de um osso de 65 milhões de anos. Em outras palavras, o osso data a rocha, a rocha data o osso. Exatamente isso, você sempre, você está com o cachorro correndo atrás do rabo, você não, uma coisa justifica a outra, é circular a evidência. Por que isso? Por quê? Você criou tabelas e essas tabelas são tabelas baseadas em cima de sistemas evolucionistas, que dizem que a cada milhão de anos você tem ali um centímetro de depósito de terra numa camada geológica lá. Camada geológica, mais ou menos, quando você está andando para a estrada e você vê numa estrada e aí os caras cortam, por exemplo, uma elevação para deixar a estrada reta, você vê às vezes que do lado, assim, na parede ali daquela montanha, daquela coisa, ela tem umas, como se fossem umas linhas, isso se chama extrato geológico. Então, cada uma daquelas linhas ali tem um milhão de anos, por exemplo. Só que não tem como você comprovar aquilo, simplesmente se diz que se assume que, mas não tem como chegar lá e colocar um instrumento e medir, porque rocha não se mede, não tem como medir idade de rocha. Se fosse fácil medir idade de pedra, vocês acham que eles já não tinham datado as pirâmides com exatidão? Só que até hoje não se sabe quando as pirâmides foram construídas. Por exemplo. Então, não tem como datar rocha. Consequentemente, não tem como datar dinossauro. Consequentemente, não tem como datar a crosta terrestre. Consequentemente, não tem como datar o planeta. Consequentemente, não tem como datar a lua, o sol e as estrelas. Se você me perguntar, Léo, você acredita que o universo tem seis mil anos? Eu, 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 não estou dizendo que sim, que não, mas eu não apoio a ideia de um universo de seis mil anos. Não apoio. Porque o texto bíblico não está dizendo isso. Pode ser que sim? Pode ser que sim. Mas o texto bíblico não está dizendo literalmente que o universo e a terra foram criados no primeiro dia da criação. Se você ler o texto, você vai ver isso rapidamente. Gênesis 1, 1, diz, o princípio criou o Deus dos céus e a terra. Ponto. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. E aí houve manhã do primeiro dia. Certo? O versículo 1 e o versículo 2 não estão conectados com a descrição do primeiro dia. O primeiro dia começa com a luz, não com a criação dos céus e a terra. É simples. O princípio criou Deus dos céus e a terra. Ponto. A terra sem forma e vazia. Ponto. Aí Deus diz que haja luz e aí é criada a luz. Então, essa é uma interpretação que eu assumo. Tem gente que diz, não, o universo tem 6 mil anos. Tudo bem, não vou deixar de ser irmão por causa disso. Realmente, não vou brigar por causa disso. Se você acha que sim, acho que não. Se Jesus é o salvador e senhor da sua vida, amém. Mas, na parte, vamos assim, desacadêmica, nós vamos ter uma discussão no sentido acadêmico. Mas eu não acredito 6 mil anos de planeta Terra nem a pau juvenal. De jeito nenhum. Não tem como você defender isso que o universo tem 6 mil anos. mesmo porque você tem aí várias evidências astronômicas de dimensões que já acabam com isso. Há dois séculos atrás, nós não conhecemos o tamanho do universo. Você sabe qual é o tamanho do universo? A propósito, e esse daqui a pouco eu vou ter que acabar. O universo hoje se acredita que com os telescópios mais potentes que nós temos aí, os Hubble's da vida, se acredita que nós conseguimos ver aproximadamente 10% do que é o universo. Desses 10% que os nossos telescópios estão vendo, já existe a estimativa de que nós podemos contabilizar em torno de 200 bilhões de galáxias. Quer que eu repita? 200 bilhões de galáxias no universo. Cada galáxia tem, em média, 200 bilhões de estrelas. E aí, você, bom de matemática, você vai fazer 200 bilhões ao quadrado, o resultado disso é aproximadamente 10%, e aí as coisas começam a tomar outra proporção. É outra, é outra dimensão, vamos assim dizer. E hoje a ciência quântica, a física quântica já está falando não só de um universo, mas do multiverso. Que aí sim, o Adamastor, aí eu vou deixar o pessoal louco. Se eu começar a falar aqui das grandezas da criação, quando diz, a palavra de Deus diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão céus e a terra, hoje nós iríamos usar a palavra universo. No princípio criou Deus o universo. é a constatação de Gênesis, ele não está explicando como, quando foi criado. Está dizendo, quem criou, isso foi Deus, isso é o que basta, Deus é o autor. Só o quem aqui é respondido, Deus. O resto tudo, não. Não. Então, mas aí, aberto a muitas discussões. Não, eu não acredito que a terra tenha seis mil anos, pode ter muito, muito, muito mais. agora, habitada, aí sim, habitada por seres humanos, a raça humana, nós estamos falando aí em torno de seis, sete, até oito mil anos com raça humana. Quer dizer, de Adão até nós, estourando dez mil anos. Estourando, muito, muito, elasticamente dez mil anos. muito que bom. Então, meu amado, nós agradecemos aqui, esse tempo que a gente está junto, esse pequeno, essa pequena palestra, vamos nos distanciar por setembro, está logo aí, porque a gente está, pessoalmente, está desfrutando esse tempo com você, pessoal conhecendo mais você presencialmente, né, sua família, será muito bem-vindo aqui no nosso e-mail e eu vou também falar às pessoas que já estarem e vou estar passando para que você vai ceder as informações onde comprar os livros, os seus canais, eu já sou inscrito no YouTube, não perco, né, o lançamento. Inclusive, se teve outra pessoa que escreveu na continuação do Gênesis aí, né, então, é diferente as pessoas que escreveram dos um aos dois, ou dos três, é diferente, né, a leitura, mas enfim, deixa o pessoal lá procurar muito bom. Então, você, né, por gentileza, vai passar e eu peço também seguir, né, aqueles que sentirem seu coração, depois ele tá passando pra mim o número do PIC, se você tiver, a gente aqui, né, tá vendo o pessoal que sentiu no coração e tá fazendo uma oferta ao irmão aí, né, e a gente é muito grato por esse tempo, por esses ensinamentos e que Jesus aí vai chegar logo pra gente estar junto aqui, tá bom? Pastor Roberto, é com o senhor aí, uma oração, uma pedida e pra gente estar encerrando, amém? Ok. Ok, maravilha, benção. Muito obrigado também, amado pastor Leialdo, e que o Eterno lhe conceda graça sobre graça e que bom conversar com pessoas que gastam as suas vidas em estudar pra que nós, os leigos e réis mortais possamos ter informações. Obrigado por compartilhar, amado. E o senhor abençoe o seu ministério, o seu chamado, fazendo prosperar em tudo quanto lhe chegar a mão. E como o doutor disse, aguardamos realmente numa boa expectativa dessa possibilidade dos amados irmãos estarem pessoalmente conosco, tão logo essas coisas se abram, né? Deus é bom. Oremos, pois o tempo esgotou-se. pai eterno no santo nome de Jesus queremos te agradecer por este tempo doado pelo teu servo, pelo teu filho, pastor Lealdo e queremos inclinar os nossos corações para depois de ouvirmos e absorvermos tudo o teu Espírito Santo venha nos ajudar pois como é bom Senhor saber que nós fazemos parte da tua história. O Senhor resolveu fazer história conosco a humanidade. Obrigado porque o Senhor não poupou e nem tem poupado esforços para assim o fazê-lo e nisso tanto Senhor insignificantes que somos mas ao mesmo tempo tão valiosos para ti. Te dou graças pela vida do teu servo, te dou graças pela vida de sua família, do seu ministério, te dou graças pela vida do Adamastor, te dou graças pela vida de todos esses amados irmãos que sentaram diante Senhor desta telinha para então aprender um pouco mais. Que o Senhor receba este momento nosso e que o Senhor então nos conceda toda a palavra de entendimento depois Senhor de ouvirmos os ensinamentos. Com confiança, fé e gratidão oramos no santo nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Obrigado irmãos e estamos à disposição sempre que precisarem e quiserem. Obrigado. Obrigado professor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.